Me sinto tão amado, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amado, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecer pra Deus Quando mais precisei você me ofereceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado e sofra de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou Amado Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem, namorada, noiva, agora sua mulher Este momento, um momento que é único na vida das pessoas Nesta data que era marcada não só para vocês, não só para os seus parentes Mas para todos nós, toda a vida que trazemos Muitos dinheiros, lugares, necessidades para estar aqui Neste dia preparado, meu amor Porque nós, a hora que vocês fazem parte da nossa vida E nós nos sentimos obrigados a estar aqui Dirigindo com vocês este momento de alegria Quero desejar a vocês a sua vida, a sua vida de salta E agradecer a Deus, assim como as nossas famílias, as famílias Nós também nos lembrávamos E que nós possamos, durante estes poucos do mês que estaremos ali Agradecer a Deus por mais esta família que está sendo o nosso pé voltado E digarei a Deus, Mãe, a partir de estas bênçãos de vocês Nós sabemos que esta família que está morrendo em cima Ela possa ter desistido no salto da minha vida Vocês, Mãe, a partir de tudo o mundo Nós sabemos Como vocês são oferecedores de todas as bênçãos de Deus E nós estaremos nessa hora, não só hoje, mas todos os dias Para que este matrimônio possa se perpetuar por vários anos Até o fim das suas vidas e que só haja felicitá-las Até as desfeiras que o pede serão pequenas E antes de ter tanta alegria, o Senhor quer te contar a vocês Por isso, Mãe, a gente presta um pouco de pé Para que nós somos, viviam a mesma vida E sejam presentes no Deus em nós Em nome do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, Nosso Pai, o amor de Deus, Cristo A comunhão do Espírito Santo, esteja com você E que se seja a Deus, que Deus seja o amor de Deus Orem-nos Atendem-nos as nossas súplicas E derramai-nos as nossas bênçãos Sobre Jair e Abel Para que o que o que o que tem matrimônio Diante do Vosso Estado Sejam confirmados a caridade Por Cristo, Nosso Senhor O que o que tem matrimônio A CIDADE NO BRASIL